Xó 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 Se liga, ela vai virar você do avesso, vai virar tua cabeça, não é páreo pra você, se liga! Xó 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 Perigosa Xó 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 Gostosa Xó 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 Tá querendo Xó 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 Perigosa É gostosa É gulosa Xó 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 Tá querendo Seduzindo Procurando Xó 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 Muito papo Muito lego Muita bola Xó 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 Tá querendo Tem cuidado Pega fogo Xó 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 Gato Gato que se mete com pantera Sai mordido pela fera Tô falando com você Se liga Ela vai virar você do avesso, vai virar tua cabeça, não é páreo pra você, se liga! Xó 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 Tá querendo Xó 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 Perigosa Xó 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 Tá querendo Xó 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 Gostou!